Vamos falar agora sobre o certificado energético. É uma dúvida muito recorrente entre as pessoas. Vamos lá, primeiramente, é um documento que avalia a eficiência energética de uma casa. Ponto. Ele vai de F, que é muito pouco eficiente, até A+, que é uma casa super eficiente. A primeira coisa que você tem que saber é que uma casa F, o que significa isso? Que é uma casa provavelmente mais antiga e que é pouco eficiente energeticamente. Provavelmente, você vai ter que ter aquecedores nessa casa. Por quê? Porque o vidro provavelmente não é tão eficiente, ela não deve ter vidros duplos. Você vai ter que ficar muito atento, talvez, ao piso, porque isso vai impactar no seu bolso, porque você vai gastar mais de energia. Isso é simples, você vai gastar mais para aquecer a casa. Então, isso é um ponto muito importante, porque aqui em Portugal é frio. Nós temos meses de inverno. Então, olhar um certificado energético e entender a eficiência energética da casa que você vai morar faz toda a diferença. Fiquem atentos.